Você sabe o que é o ENP? Você já ouviu falar em UNP? O ENP é a igreja universal dos presídios. Quer dizer, você já ouviu falar o Enp? P ansiedade Onde é seudamn? Você já ouviu falar de filha? Não disse? Eu cocina! Cafés da manhã para detentos e policiais penais Batismos Culto nas casas dos parentes Entregas de cestas básicas em cadeias, presídios e penitenciárias Universal nos presídios Agora você já sabe o que é o ANP Venha fazer parte desse time e ganhar almas para o reino do Senhor Vem, vamos lá! Vem, vamos lá! Vem, vamos lá! Legenda Adriana Zanotto